Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu queria começar a estudar com vocês um livro muito especial, um livro chamado Tânia. Alguns já conhecem, né? Márcio conhece, André conhece também, não? Mas, justamente porque esses giz do mês em hebraico estão relacionados com o Tânia. Então, só que antes de começar a estudar mesmo, eu queria dar uma introdução pra gente entender um pouquinho, se localizar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa introdução, tá? Antes de entrar no estudo, propriamente dito. Vamos lá. Vamos começar do início. Então, quando a gente fala do início, o que é o início? No início criou Deus, céus e a terra, né? Mas é por aí que eu queria começar. Deus criou o mundo e, assim, o mundo foi se desenvolvendo. Adão, Caim, Atuabel, a gente falou na aula passada. Como Deus foi se distanciando do mundo a cada vez que ele fazia um pecado. Até que surgiu Abraão. Abraão, tá escrito, quando surgiu Abraão, ele começou a iluminar. Ele começou a iluminar o mundo. Ele começou em tudo quanto é lugar. E ensinar as pessoas que existe somente um Deus. Não existe dois, não existe três, não existe vários. Eu expliquei pra vocês como é que foi o início da idolatria semana passada, não foi? Que o Cheto olhou pra... Enfim. E ele começou a explicar pra todo mundo que tem um Deus só, o Abraão. Como é que ele fez isso? Então, resumindo, ele tinha três anos de idade. Ele percebeu que o que o pai dele ensinava pra ele era uma grande balela. O pai dele tinha uma fábrica de santinhos, fábrica de estátuas. Uma vez o pai dele viajou e deixou ele tomando conta da fábrica do pai. Ele pegou uma baita de uma marreta, quebrou todas as estátuas do pai. E só deixou a maior de todas, uma grande. E botou um prato de comida embaixo da estátua. O pai voltou, falou, opa, o que é isso aqui, meu filho? Deixei você tomando conta da fabriquinha. E olha isso aqui aconteceu. Falei, o pai, eu tentei, mas não deu. Foi esse aqui, esse estátua aqui que acabou com todas as outras. Eles começaram a brigar pela comida. Ele é o mais forte, ele arrebentou todas as outras estátuas. Ele falou, filho, você acha que eu vou acreditar na sua história? Que uma estátua pode quebrar a outra? Ele falou, é, a estátua não consegue nem se defender. Você acha que ela vai rezar por você? Você acha que ela vai te abençoar com alguma coisa? Ele expulsou o filho. E o filho, ele botou o filho pra vender estátua na rua. Ele botou lá a mesinha dele, as pessoas iam comprar. Aí a pessoa perguntava pra ele. Que estátua você tem pra vender? Ele falou, pra que você precisa? Ele falava, uma estátua pra proteção. Ele falou, e cadê aquela estátua pra proteção que eu tive de semana passada? A pessoa falava, roubaram. Ele falou, meu amigo, se rouba a estátua que está te protegendo, você acha que ela vai te proteger? E a pessoa contada, eu rezo pra quem? Ele falou, então reza só pra aquele que criou os céus e a terra. E assim ele começava a ensinar. As pessoas iam comprar, ele falava, quantos anos você tem? Quarenta? Ele falava, essa estátua tem três dias, saiu do forno agora, você acha que vai te ajudar? E assim, ele começava a ensinar. E ele criou um século de seguidores muito, muito grande. Tão grande que ele começou a incomodar as pessoas da época. Sabe como é? Você cresce, você incomoda. Tinha na época um general chamado Nimrodro. Ele era um dos quatro reis que fizeram guerra contra Sodoma e Gomorra. Ele era um dos quatro reis que também participou da Torre de Babel. Que fez aquela torre imensa pra se rebelar contra Deus, um dos motivos da torre. E ele era um perverso muito grande, ele era um grande general, mas ele falava que ele era rei, que ele era Deus. Que as pessoas tinham que se ajoelhar pra ele. Quando esse Nimrodro viu que o Abrão, ele estava convencendo muitas pessoas que o Nimrodro não é nada. O Nimrodro pegou o Abrão. Falou ao Nimrodro, Abrão vem cá. Você acredita que eu sou Deus ou você vai pular na fornalha? Qual? O que você escolhe? Que opção você prefere? Ele falou, só acredito no Deus que criou os céus da terra. Você não é nada. Aí ele mandou o Nimrodro esquentar uma fornalha, 72 horas esquentando aquela fornalha. Jogou o Abrão lá dentro e Deus fez um milagre pro Abrão. Abrão saiu de lá ileso, sã e salvo, sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. Todo mundo acreditou então no Deus Abrão. Ele ganhou muito, muito mais seguidores depois desse grande milagre. E assim ele foi. Ele colocou uma tenda entre Sodoma e Gomorra, aquela famosa tenda do Abrão. As pessoas que iam de Sodoma pra Gomorra e de Gomorra pra Sodoma não eram as pessoas mais éticas e morais, não eram as pessoas mais onéticas e retificadas. era apresentar as pessoas muito más. E ele recebia essas pessoas em casa, dava pras pessoas de comer de graça. A princípio de graça. A pessoa chegava, chegava, dava lá água, cerveja, pão, língua com mostarda, iguarias. Sabe o que ele serviu pros anjos, né? Língua com mostarda, o que ele serviu. E aí, depois que a pessoa acabava de comer, o Abrão falava, tá satisfeito? Sim. Enquanto a pessoa comia, o Abrão só começava a explicar pra ele. O Abrão perguntava pra ele, escuta, se tem alguma religião. Aí ele falava, ah, acredito naquele canto, naquele cão, naquele isso, naquele aquilo. Naquele sol, naquela lua, naquela estrela. Esse aqui eu rezo pra chuva, esse aqui eu rezo pra sustento, esse aqui eu rezo pra casamento, esse aqui eu rezo pra isso. E o Abrão começava a explicar pra ele, que isso aí não vale nada. Que ele tá enganado, só existe um Deus, criou os céus e a terra. E começava a provar pra eles. Depois que as pessoas acabavam de comer. Aí ele falava, meu, agora agradece a Deus, agora agradece pela comida que você recebeu. Ele falava, seu Abrão, muito obrigado, seu Abrão. Ele falava, não, não é a mim que você tem que agradecer. Não fui eu que estudei a comida. As pessoas falavam, então cadê a Sara? Cadê a Sara? O Abrão falava, também não foi a Sara no meio do deserto? Foi a Jema, foi Deus, agradece pra ele. Às vezes a pessoa agradecia. Ele ouviu o tanto do Abrão que se convenceu. E às vezes, não. Às vezes a pessoa falava, hum, seu Abrão, eu tenho meu Deus, tudo bem. Fica com o seu, fica com o meu. O Abrão falava, bom, você acha que fui eu, então? Então você precisa pagar a conta. Aí ele tirava a caneta assim, de trás, né? Como um bom garçom, dono de restaurante, padaria. Falava, carne no deserto, 50 dinheiros. Água no deserto, tantos dinheiros, pão no deserto. O homem viu o tamanho da conta e falava, Sobrão, o que é mesmo pra rezar? Como é que eu rezo isso aqui? Ele começou a divulgar o monoteísmo e assim ele conseguiu atrair a presença divina um pouco mais perto da consciência das pessoas. E como falamos na aula passada, Isaac continuou o trabalho em Jacó, depois veio Levi, veio Kihach, veio Ambrão, veio Moisés. Moisés trouxe de novo a presença divina aqui pra baixo, através da Torá. Deus se revelou no monte de Sinai e todo o povo junto escutou os dez mandamentos. Eu sou até um teu Deus, não haverais outros deuses perante mim e assim por diante. Nesse momento que Deus entregou a Torá pra Moisés, o que que ele entregou? Vamos ser mais específicos, gente. Ele entregou, 40 dias depois, ele desceu, Moisés, fizeram o bezerro de ouro. E aí Moisés subiu mais 40 dias e 40 noites lá pedindo perdão pelo povo. Desceu mais uma vez, subiu pela terceira vez mais 40 dias e 40 noites pedindo perdão pelo povo. No final do terceiro, 40 dia, depois de 120 dias, Deus vira pra Moisés e fala Salatikidvareha, eu perdoo como você está falando. Esse dia, se a gente pega e faz as contas, desde 6 de Sivan, que foi entregue na Torá, dos dez mandamentos aliás, até as segundas tábuas, até que Deus perdoou, foi no final do terceiro, quadragésimo dia, quando Moisés desceu quase com as segundas tábuas. Nesse momento, se você faz a conta, cai no dia do perdão, cai no dia do Yom Kippur. Então esse dia foi fixado como o dia do perdão, o dia que Deus perdoa. E Moisés desceu com as segundas tábuas. Moisés começou a escrever a Torá, que a gente conhece, o Pentateu, os cinco livros. Ele escreveu durante os 40 anos, no final de 40 anos do deserto, antes de falecer, ele havia escrito três rolos de Torá, e ele entregou um rolo pra cada tribo, e o décimo terceiro ele deixou junto da Arca Sagrada lá, no Santo Santuário, junto com a Arca da Aliança. E depois, cada tribo copiou, fez cópias pra que cada um pudesse estudar também. Copiaram, escreveram e assim por diante. Vieram os profetas, foram escritos todos os livros do Tanar. No momento que Moisés esteve no Monte Sinai pra receber a Torá, ele recebeu também uma outra coisa. Está escrito no versículo, É um versículo em Deuteronômio, Moisés fala pro povo judeu, a mitzvah, e as torot, no plural, não uma torã, duas, torot, que ele recebeu no Monte Sinai. Como assim? Que duas? Eram duas tábuas? Eram. Mas não era sobre isso que Moisés se referia. Moisés, nesse versículo, se refere à Torá escrita, foi aquela que ele escreveu, que mais tarde os profetas completaram, nos 24 livros do Tanar, e também à Torá oral. Moisés recebeu de Deus, nos 40 dias e 40 noites do Monte Sinai, à Torá oral. O que é a Torá oral? Então, Moisés recebeu, primeiro, várias e várias regras para interpretar a Torá. Várias regras. Você vê duas palavras iguais, elas se conectam, elas te ensinam algo, você vê palavras que têm relações, enfim, são várias regras. É a Torá oral. Para você interpretar a Torá escrita, são regras para você decifrar o código da Torá escrita. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. depois da destruição do Segundo Tempo, o povo foi para a Babilônia. Foi levado, desculpa, depois da destruição do Primeiro Templo, por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, os judeus foram levados cativos até a Babilônia. Chegando na Babilônia, no primeiro momento, não foi fácil, mas eles gozaram de livre expressão de culto, e eles podiam lá estudar a Torá, rezar, praticar a sua fé sem problemas nenhum. Eles tinham uma certa liberdade lá, eles prosperaram muito na Babilônia. quando construíram o Segundo Templo, a maioria não voltou, ficaram na Babilônia. Você tinha empresas, você tinha negócios, você tinha muitas raízes lá, não voltaram. E aí, eles ficaram lá por muitos séculos, muitos séculos ainda. depois de um determinado tempo, lá na Babilônia, eles tinham, eles gozavam, era como se fosse um condado dentro de um país. Os judeus, eles faziam suas próprias leis, o Rabino Chefe, ele era o poder legislativo, poder executivo, poder judicial, ele era tudo. O Rabino Chefe era o rei lá. Dentro da Babilônia, eles tinham lá liberdade total. Normalmente, quando falecia o Rabino Chefe, de lá, era chamado de Nassi, Nassi é presidente, chamava o Rabino Chefe de presidente, porque estava tudo na mão dele. Era um cargo hereditário, o filho mais velho pegava, desde que o filho mais velho tivesse temor a Deus como pai. Sabedoria e temor a Deus. Você não era tão sábio, mas tinha temor a Deus, pelo menos, ele era o primeiro a receber o trono. Tinha uma vez que faleceu um Rabino, e o filho dele, o mais velho, não era a flor que se cheire. Era um cara meio complicado. Tinha uns problemas lá. E os sábios resolveram, por melhor não colocar ele, colocar no filho o mais novo, o irmão mais novo dele. Ele se sentiu profundamente ofendido. E ele falou que tudo o que os sábios ensinam não é verdade. Eles inventam na cabeça deles. Que só é a verdade e a Torá é escrita, a Torá é oral. Não é verdade. Assim ele falou. Sim. Por quê? Porque ele ficou com muita raiva dos sábios. E ele era uma pessoa muito capaz e inteligente. Era complicado, tinha outros problemas, mas ele era muito sábio. E ele conseguiu atrair muita gente para ele. O que ele falava, por exemplo? Em vez de usar o talit, o talit, vocês sabem, aquele chale com as franjas, em vez de usar o talit, ele pendurava o talit na parede. Mandava todo mundo pendurar, pregar na parede. Por quê? Porque como está escrito na Torá, escrita, será para vós um tzitzit, o chale, o talit, que vocês vão vê-lo e vão lembrar de todas as mitzvotas. Ele fala, está escrito, não é terá para ver o talit, não está escrito para vestir. Então ele botava, pregava na parede, não vestia. O tefilim, que os judeus colocam, nós colocamos aqui em cima e aqui no braço. Ele colocava no meio dos olhos, na palma da mão. Por quê? Está escrito, você vai amarrar um sinal na sua mão e será também um totafot entre os seus olhos. Entre os seus olhos aqui e na mão aqui. Ele fala, está vendo? É aqui, esses sábios ficam inventando coisas por aí. O que, na verdade, é uma grande mentira o que ele falava, uma grande balela, uma grande invenção. Por quê? Porque a Torá escrita, a Torá oral, elas andam juntas. Você não pode separar as duas, senão você vai longe, senão você se perde. A Torá oral são códigos para você interpretar a Torá escrita. Bom, então, ok, então foi dada essa Torá oral, foi dada também em Lidrashima, Abedot, e foi dada também a parte mística da Torá, Kabbalah, Zohar, Arhassidut, está tudo ali. Tudo foi entregue para Moisés, no Monte Sinai, foi entregue também em leis, oralmente, algumas leis que não estão escritas, por exemplo, a gente acabou de mencionar o Tefilim, então está escrito que a gente vai colocar um sinal na mão e um Tota Fota entre os olhos. O que é Tota Fota? Então, nesse caso, Deus explicou exatamente para Moisés, oralmente, o que é isso. Pelas regras da Torá escrita, você não chega à conclusão do que é hoje. Pelas regras, desculpa, da Torá oral, de interpretação, você não consegue entender que era uma caixinha preta com isso, isso e aquilo escrito por dentro. Mas Deus falou isso oralmente para Moisés e foi transmitido oralmente de geração a geração. Bom, dentro dessa Torá oral também tinha, então, a parte mística da Kabbalah. Só que essa parte mística da Kabbalah, e aqui é o que eu quero entrar nessa parte para falar para vocês, ela era sempre ensinada de uma maneira muito reservada. somente pessoas extremamente justas, que sabem que muito grandes, que eles tinham conhecimento disso, eles transmitiam para os seus alunos de forma particular, e mesmo assim não transmitiam tudo o que eles sabiam, transmitiam normalmente os pontos principais, e o aluno, que por sua vez normalmente também já era um grande sábio, ligava um ponto para o outro e acabava entendendo o assunto. Então, assim, era transmitido também de geração em geração, até que chegou, por exemplo, o Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi aluno do Rabi Akiva. O Rabi Shimon Bar Yochai, ele viveu no século dois, mais ou menos, século um, século dois, que era comum. Mestre dele, o Rabi Akiva, presenciou a destruição do templo, e ele, fugindo do Império Romano, ele foi para uma caverna lá no norte de Israel, dizem que era em, ele está enterrado hoje em Meron, mas dizem que não é a caverna que ele fugiu, que era talvez em Sepori, em algum outro lugar, enfim, uma caverna no norte de Israel, e ele ficou lá 13 anos com seu filho Lazar estudando o Torá. Ele estudava dia e noite sem parar, e quem vinha visitar ele todo dia para ensinar ele quem que era? O profeta Elias. E o profeta Elias vinha até ele e ensinava para ele os segredos profundos da Kabbalah também. Coisas místicas, esotéricas, como Deus criou o mundo, como funcionam os mundos espirituais, o que tem lá, qual o mecanismo, como a gente se conecta, os nomes de Deus, onde estão, como funciona o processo da criação, da união dos Pesifirotas, e por diante, muitas coisas. Começou a explicar. Rabi Shimon, depois que saiu de lá, ele escreveu um livro chamado Seferah Zohar, Zohar, famoso Zohar. Dizem que na verdade ele escreveu 22 livros e somente o Zohar chegou às nossas mãos. Zohar, um dos livros básicos da Kabbalah, para falar a verdade, esse livro ficou escondido, ficou oculto por durante mil anos. Rabi Shimon faleceu, sabiam desse livro, não sabiam onde estava, no ano de cinco mil e quinhentos, não, não, desculpa, exatamente no ano de cinco mil nasceu na França um menino que recebeu o nome de Moshe. Ele se tornou um grande sábio depois e foi conhecido como Rabi Moshe de Léon, ele era da cidade de Léon, Léon. Então Rabi Moshe de Léon, e quando ele faleceu acharam na biblioteca dele um livro em Aramaico, começaram a tentar estudar o que é, mandaram para vários Rabinos grandes, chefes de Yeshivot e eles falaram isso aqui é o livro do Zohar, estava oculto, ninguém sabia onde estava, está aqui, está aqui e começou a ser estudado. 600 anos atrás, 5100, por aí, nós estamos 5781, começaram a estudar, foi estudado aqui, foi estudado lá, em muitos lugares, muitos Rabinos. Existiam alguns Rabinos que diziam que não, não é para estudar isso, se estava oculto é porque Deus não quer que a gente estude isso, não pode estudar de uma maneira aberta. e foi criado então um certo tipo de rivalidade entre um colégio e outro, aqueles que sim estudavam, aqueles que não eram a favor do estudo, mas ainda não conseguiam se decifrar o livro do Zohar, ainda estava muito cru, até que passaram-se mais ou menos 200 anos, 250 anos, enfim, no ano de Shellex 5333, nasceu um grande homem chamado Arisa, esse Arisa ele deu um avanço muito grande na Kabbalah, digamos assim, ao ponto que você tem a Kabbalah antes do Arisa e a Kabbalah depois do Arisa, quem era esse Arisa? Era um grande sábio, morava em Safed, no norte de Israel, a gente, se Deus quiser, 8 de maio vai para lá, se Deus quiser, vamos visitar também o túmulo dele, ele morou lá durante 2 anos, ele era um homem muito, muito grande, muito grande, ele não queria no primeiro momento que os livros dele fossem impressos o que ele falava, depois ele consentiu e por isso ele acabou falecendo aos 38 anos de idade, por quê? Porque ele trouxe uma luz tão grande aqui para baixo, mas tão grande que alguma coisa eu tinha que contrabalançar, ele acabou subindo, ele próprio, aos 38 anos, ele, enfim, também recebeu, recebeu o profeta Elias muitas vezes, muitos anos, nos seus estudos, no Egito, ele teve que morar no Egito, e quando ele voltou para Israel, vou contar para vocês algumas histórias dele, talvez, uma vez, quando ele chegou em Israel, o profeta Elias falou, chegou a hora de você ensinar a sua sabedoria para o mundo, volte para Israel, vai para Safed, Sfat, em Braico, e lá tem um grupo de alunos que você vai ensinar, ele falou, como é que eu vou chegar nesse grupo de alunos, ou talvez ele não perguntou, ele acreditava que ia chegar de alguma maneira, provavelmente, lá em Safed tinha realmente um grupo de alunos que estudava Kabbalah, que eram alunos do Rabi Moshe Cordoveiro, ele também está enterrado perto do Arizal, tem túmulo do Arizal aqui, do Rabi Moshe e do Cordoveiro aqui, é um cemitério antigo que tem muitos e muitos tzadikim, muitos e muitos, esse Rabi Moshe, quando ia falecer, ele chamou os alunos e falou, estou voltando para casa, porém, depois da minha ausência, vai vir alguém aqui ensinar para vocês a Kabbalah e por mais que a visão dele, dessa pessoa seja um pouquinho diferente da minha, falou, vocês continuem ensinando assim, vocês continuam atrás dele, porque ele sabe o que ele fala e os alunos perguntaram, mas como a gente vai saber quem é? Aí ele respondeu, ele vai ver uma coluna de fogo no meu cortejo fúnebre, e aí o Arisa chega em Tzfat, em Safed, justamente quando no dia no cortejo fúnebre, ele chega lá, o que ele vê? Ele se junta ao cortejo, de repente ele pega na mão do cara do lado e falou, está pegando fogo e o rapaz que estava do lado falou, mestre, não está pegando fogo, depois eu lhe explico. Ele se tornou o mestre desses alunos e ele mostrou uma visão diferente na Kabbalah, uma coisa assim fantástica, explicou o Zohan, explicou muitas coisas, ele sabia falar com os pássaros, com os anjos, com tudo que vocês imaginam, uma vez o aluno dele, Reb Haim Vital, pegou ele dormindo no Shabbat de tarde, depois que ele comeu o Tzulent, Tzulent, a feijoada do sábado, assim, pesado, né, você cochila, só que uma coisa é o nosso cochilo, o nosso cansaço, outra coisa é do mestre, Durem, o Arizan, ele quando estava dormindo, a boca dele estava mexendo, e aí o aluno falou, mestre, quando ele acordou, nos ensine aquilo que você aprendeu durante essa hora de sonho, ele falou, olha, tem duas versões, se todos os céus fossem pergaminho, se todos os mares fossem tinta, todas as gramas fossem pena, não seria ainda suficiente para me escrever aquilo que eu vi nessa hora de sonho, e tem outra versão que ele fala, que se Deus me desse mais 70, 80 anos de vida, eu não parasse de falar, não seria ainda o suficiente para explicar para vocês o que eu vi nessa hora de sonho, então ele estava lá em cima, lá em cima, 500 anos luz, mas para cima da gente, e ele ensinou, ele transmitiu, e ele falou, mitzvah, legalod zotah romah, chegou o momento da gente divulgar essa sabedoria, essa parte mística, e até que chegou o Baal Shenton, passou-se mais 200 anos depois do Arisa, nos 150, surgiu o Baal Shenton, o Baal Shenton ele fundou a filosofia racídica, a academia racídica, que nós pertencemos a ela, nós racidei, rabado, somos racidim também, o que é o racidismo? Ele pegou essa parte da Torá, do Arisa, do Ravishim Mumbari Uchai, a Kabbalah, a parte mística, e ele acabou trazendo isso de uma forma mais próxima para a gente, dando enfoque mais prático nisso tudo, porque até o Arisa era muito legal, mas o Arisa fala lá de cima dos mundos superiores, o Arisa fala muito almas, anjos, encarnação, mas ensinamentos práticos para o dia a dia ainda não tinha lá o quê, ainda não era isso, ainda não era aquilo. O Baal Shenton, ele fundou a escola racídica, ele pegou todos aqueles ensinamentos do Arisa, do Ravishim Mumbari Uchai, da Kabbalah, e trouxe isso de uma maneira prática para a gente, maneira que a gente pode entender. Depois do Baal Shenton, veio o aluno dele, o Magdum Mestrat, e depois veio o primeiro Rebbe de Rabat, mas ainda vamos parar um pouquinho no Magdum Mestrat. Bom, o Baal Shenton era um cara, era uma pessoa, um tzadik muito, muito grande, muito, muito grande. Se ele tivesse vindo na época dos profetas, ele seria um grande profeta também. Era uma pessoa extremamente especial, fazia muitos e muitos milagres, talvez a gente possa contar algumas coisas, algumas histórias dele. Ele era uma coisa assim do outro mundo. Ele faleceu, o aluno que pegou o lugar dele foi Magdum Mestrat, e quando em determinado momento da vida do Magdum Mestrat, ele ficou muito, muito doente. Ficou acamado, não conseguia levantar da cama e os alunos mandaram cartas para todos os outros amigos do Magdum Mestrat, alunos do Baal Shenton, pedindo que rezassem pelo Magdum Mestrat. Um desses alunos foi o Rebbe Pinhas de Khoritz. Esse Rebbe Pinhas de Khoritz, nunca aconteceu que ele rezou alguma vez e Deus não atendeu ele. Nunca. Ele rezava, Deus sempre atendia, não tinha negativa. Pedia, Deus dava. Pediram para ele rezar pelo Magdum Mestrat, porém, ele rezou e não funcionou. O Magdum Mestrat continuou doente. Então, ele não entendeu, ele viajou, pegou a carroça, pegou a carruagem, viajou especialmente até Mestrat, para ver o que está acontecendo. Ele chegou lá, não deixaram ele entrar, porque estava de quarentena, ao Rebbe. E ele sentou, então, na gente, sala, esperando, falando salvos. De repente, ele dá um pulo, ele corre até a lata de lixo, ele pega o papel, ele lê, ele começou a gritar, por isso, é por isso que o Rebbe está doente, é por isso que o Rebbe está doente. Perguntaram o que foi? Ele falou, ele está pegando a raciduta, essa parte mística da Torá, que eu expliquei para vocês. Está pegando a raciduta, que é a pérola da coroa do rei, e está jogando assim, de maneira tão aberta, que está chegando do lado de uma lixeira. Ele não pode divulgar a raciduta tão abertamente assim. Isso aqui é a pérola do rei, tem que guardar as sete chaves, não é uma coisa que se faz assim, não é uma coisa que você pode deixar abrir. Aí, chamaram quem? O aluno mais novo do Magri Minasrit, que futuramente se tornou o primeiro Rebbe do movimento Rabá, que escreveu o livro Tânia, o nosso movimento. Ele era o mais novo, mas mais sábio. E ele veio e contou uma parábola para o Rebbe Pim Hasmikóritz. O que ele falou? Ele disse que era uma vez um rei que tinha um filho único. E esse filho único adoeceu e não conseguia comer. A garganta travou, não passava nada por lá. Ele, então, chamou todos os melhores médicos que ele tinha no reino dele. E os médicos examinaram a criança, verificaram e chegaram à conclusão que só tem uma coisa que pode salvar a vida da criança. A pérola do rei. A pérola da coroa do rei. Ele teria que o rei triturar essa pérola, porque não dá para engolir essa pérola. Teria que triturar, fazer o pozinho da pérola, daquele diamante especial, misturar com água, despejar na boca da criança, talvez entrasse uma gota. Por mais que muita água vai sair para fora da boca dele e vai para o ralo, mas se entrar uma gota, vai salvar. E o rei, quando escutou isso, ele não pensou duas vezes, ele na hora tirou a coroa, na hora ele entregou a pérola para salvar a vida do filho dele. Quando o Adomor Azakena, o primeiro rei de Rabat, falou essa parábola, o que aconteceu? Lá dentro do quarto, o Magri do Mestre de Turebi abriu os olhos. Estava de Comari. Abriu os olhos, depois se sentou. O que aconteceu aqui? Então, se explica que aconteceu o seguinte, realmente, a racinuta, a parte mística da Torá, é uma coisa que é a pérola do rei. E o rei sempre guardou a ela as sete chaves, o Erebi Príncipe tinha razão. E o Magri do Mestre, a gente começou a divulgar de forma aberta, muito abrangente, muito aberta para todo mundo, para todo mundo ter acesso. O que aconteceu? O Satã, ele protocolou lá no tribunal se deixar uma acusação contra o Magri do Mestre. Ele está pegando a pérola do rei e está vendendo isso que nem banana. O que aconteceu? O tribunal foi lá e falou que tem razão. E aí o mestre adoeceu aqui embaixo. Ficou doente? De coma? Estava morrendo. Quando veio o primeiro aluno dele, o que o aluno fez? Ele falou, olha, é verdade que o rei guarda isso sempre no cofre, essa pérola, sete chaves. É verdade. Porém, aqui tem uma coisa que é diferente. O filho do rei, o povo judeu está doente. Porque há 500 anos atrás, 700 anos atrás, o que acontece? Você sempre pegava chegava na Europa. Quatro da manhã estava a sinagoga cheia, todo mundo lá estudando o Torá, falando o salmo, esperando o sol nascer para poder rezar. Com o passar do tempo, as gerações vão avançando. O nível espiritual das pessoas cai. na época, principalmente, depois do Baal Shintovo, os judeus, eles sofreram um grande pogroms. Tinha um tal de Bogdan Hamilinitsky, um cosaco, que ele matou um terço dos judeus na Europa. Milhões de judeus, um milhão de judeus naquela época, se não falha a memória, que era um terço da população judaica que tinha na Europa. Pogroms, matavam, matavam. O povo judeu estava totalmente quebrado. Crianças, órfãos, nasceram sem estudo. E eles precisavam de uma injeção. O filho está doente. Para salvar esse filho, Deus pega essa raciência, que é a pérola dele, e dá para o filho beber. Mesmo que vai para o ralo um pouquinho dessa pérola, o principal é salvar a vida do filho. Mesmo que não tenha certeza que vai salvar. Talvez vai salvar. Talvez vai entrar na boca dele. O rei, ele concorda em fazer isso. Quando ele falou isso, ele estava, na verdade, falando também um argumento lá no Tribunal Selecial. O tribunal entendeu, bateu o martelo, ele tem razão, o rei sentou. E aí, o rei faleceu depois de alguns anos. Ele tinha 60 alunos, cada um foi para um canto. E o nosso rei, a do Moraz Aquino, o primeiro rei de Rabat, também fundou lá seu patezinho, fundou a sua sinagogazinha e começou a ensinar a raci duto. Só que a raci duto que ele ensinava era de uma outra forma. Era de uma forma muito mais palpável, muito mais próxima do cérebro, muito mais entendível, de uma maneira muito acessível. Muito acessível até o ponto que uma criança pode entender isso. Crianças estudam isso hoje em dia. Que, na verdade, é a parte mística da Torá. Ele está revelando através desses ensinamentos da raci duto no formato Rabat. Está revelando como realmente não existe nada além de Deus. Que Deus é tudo, 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 tudo. Não existe nada além de Deus. Deus é absolutamente tudo, tudo, tudo. E isso, quando ele começou a ensinar, aí, outra vez, veio um decreto em si. Um decreto contra ele. O Satã, outra vez, protocolou alguma coisa no Tribunal Celestial usando ele. E ele foi preso aqui embaixo, o Rebe, com pena de morte. O motivo era, assim, aqui embaixo o motivo era que existiam opositores, pessoas que não, não pessoas, colégios, grupos de pessoas, que eles não achavam interessante a divulgação da raci duto. Como a gente falou até o momento. Uma pérola do rei se guarda as sete chaves. Eles não estudavam também. Fizeram contra. Então, eles, o que que eles fizeram? Fizeram uma coisa suja, na verdade. O Rebe coletava muito dinheiro, muita tzedakah, muita contribuição dos seus alunos e mandava para Israel. Porque em Israel, o pessoal passava fome. Mandava para lá. Esses caras vieram e argumentaram para o governo que o Rebe estava mandando dinheiro para o inimigo. Israel estava sobre o governo do Império Turco Otomano, que era o maior inimigo do Império Russo. Então, acusaram ali de evasão de divisas, traição, prenderam o Rebe com pena de morte. Só que o motivo verdadeiro foi lá em cima. O Satã protocolou algo no tribunal que passou e aqui foi uma consequência. Aqui foi uma consequência. isso aconteceu depois que ele escreveu um livro chamado Tânia, que é o livro que a gente vai estudar se Deus quiser, começar semana que vem. Depois que ele escreveu esse Tânia, aí isso aconteceu. Aí ele foi preso, foi encarcerado, ele ficou 53 dias na prisão. Ele explica que ele ficou 53 dias por causa dos 53 capítulos que tem o Tânia. Um dia por causa de cada capítulo. E tentaram fazer várias coisas para ele lá. Por exemplo, ele de manhã botava o Tifilim, tentaram confundir ele, botaram ele em uma cela totalmente escura, sem janelas, sem acesso à luz do sol. Ele tinha uma vela, acendiu para o Rebe a vela de dia, apagavam de noite. Acendiam de noite, apagavam de dia, confundiam para tentar confundir ele com os horários. Para ele achar que agora é dia, agora é noite. Enfim, faziam uns truques para tentar confundir. E mesmo assim, o Rebe acordava sempre naquela hora, rezava a reza da manhã, depois rezava a reza da tarde, a reza da noite, sem saber o horário. Ele sabia exatamente os horários. E aí, um dia, entrou um ministro lá, falou, você não vai fazer a reza da manhã? e ele falou, são exatamente tantas horas, tantos minutos. Era de tarde, era de noite, alguma coisa assim. Ele falou exatamente o horário, preciso. Não tinha nem relógio ainda naquela época, como temos nós, não sei que tipo de medição de tempo eles tinham. Ele falou exatamente o horário. Depois perguntaram para ele, como é que você sabe? Ele falou, é simples. O nome de Deus, o tetragrama, se escreve miúdo, depois a letra rei, depois vem a letra vava, e por final, novamente, mais uma vez, a letra rei. São quatro letras. Quantas combinações, quantas palavras você consegue fazer com essas quatro letras sendo uma repetida? Sabe? A gente aprendeu quando a gente estudou matemática, você soma, são quatro letras. Então, um vezes dois, vezes três, vezes quatro, correto? Que daria aqui vinte e quatro. Porém, tem uma letra repetida, duas vezes a letra rei, você divide por dois, doze combinações você tem. Ok? Tipo assim, você bota o miúdo na frente, bota o rei, depois você pode botar o rei, depois o vava, depois você troca o rei com o vava, segunda palavra, depois você troca o vava, bota aqui, terceira palavra, aí você bota o vava na frente, rei, doze combinações. Ele explicou que de acordo com a Kabbalah, o assiduto, cada combinação de letra do nome de Deus, ela traz consigo uma energia também. E essa energia, ela se troca a cada hora. Então, ele sabendo qual a energia que está imperando naquele momento, ele sabe a hora, os minutos. Bem de outra maneira, ele sabia. Bem de outra maneira, eu não sei, ele explicou, talvez o outro nome de Deus, do Eloquim, Eloquim da 120, do dobro de 60, não sei, eu já não sei, mas ele sabia, como? Pelas combinações dos nomes de Deus. Tinha, ele sabia, tinha, quando ele chegou, o primeiro Reb de Rabab, em Médrit, ele tinha 15 anos, ele já era casado, ele casou cedo aos 14, e ele pediu licença para a esposa e foi estudar alguns meses fora de casa. Ele tinha duas opções de estudo, uma era Vilna e outra era Médrit. Ele falou, bom, Vilna é para ensinar como estudar. E estudar, eu já sei um pouco. Em Médrit, Médrit, se ensina como rezar, eu vou para Médrit. Enfim, ele chegou em Médrit, ele percebeu como os alunos rezavam, como Magno e Médrit rezavam, e tinha um lá, que era o Rabi Shlomo de Carlin, ele, cada hora, ele começava a gritar, de repente ele gritava, gritava um pouco, depois parava. Depois gritava, gemia, gemia, parava. Ele foi descobrir o que era isso depois. O Rabi Shlomo de Carlin, ele se conectava através dessas meditações assíndicas, com a energia que está pairando no momento do nome de Deus. E quando trocava, cada hora, aquilo doía para ele. Ele estava tão conectado que de repente arrancavam aquilo dele, entrava uma outra, ele se confundia, aquilo doía para ele. Enfim, mas esse era a do Moro Azequia, no primeiro horário de Rabi, e ele escreveu, Tânia foi preso, e depois de 53 dias, ele foi preso com pena de morte, e milagrosamente, depois de 53 dias, ele foi solto. O que aconteceu aqui, gente? Mesma coisa, o Satã protocolou uma acusação no Tribunal Celestial contra o Reb, que ele estava divulgando a Rassidut, e a acusação foi recebida. Então, aconteceu a mesma coisa, quando ele foi solto, no dia 19 de Kislev, nós estamos hoje no dia 10 de Kislev, data hebraica, dia 19 de Kislev, que ele foi solto, a gente comemora a libertação do Reb, e comemoramos também o carinho que Deus deu lá em cima no Tribunal Celestial, de que agora é uma mitzvah, a gente ensinar a Rassidut. Assim. Aqui, gente, o nosso Reb, ele faz uma pergunta, ele fala, gente, não dá para entender, na geração anterior, o Sotan também protocolou essa acusação. E o próprio Reb, olha, o Reb, ele defendeu, ele foi advogado de defesa e conseguiu anular a acusação. O Tribunal Carimbombo que pode divulgar a Rassidut abertamente. O que aconteceu que passa uma geração, de repente, ele protocola de novo a mesma acusação, lá em cima já tem o veredito que é válido, que pode se divulgar a Rassidut. O que está acontecendo aqui? Essa pergunta que o nosso Reb faz. E o Reb fala o seguinte, a Rassidut Rabat, a Rassidut que o Admor Azaquim começou a divulgar era diferente. Quando chegar a Mashiach, está escrito, o malaharetz de atavai kamayim layam mehasim. Que a terra estará preenchida de divindade, de conhecimento divino, como as águas preenchem o mar. Quando se olha para o mar, você só vê conhecimento, você só vê água. Concorda? Você não vê nada mais, só água. As águas preencham o mar, não deixa você ver nada, só vê água que preenche o mar. Assim, da mesma maneira, a terra estará preenchida de conhecimento divino. Como as águas preencham o mar, só conhecimento divino. Todo lugar que você vai andar, vão falar de Deus, vão estudar a divindade. E assim, Maimone desescreve que naquela época serão, as pessoas serão muito sábias e todos se ocuparão, todos se ocuparão em conhecer a Deus de acordo com a capacidade humana. Então, o que aconteceu? quando Admorazakel começou a ensinar essa Rassidut Rabat, ele não estava somente dando energia, fé, amor a Deus para a pessoa, tirando o judeu da doença, tirando o judeu do desmaio que existia antes, porque até então era suficiente a Rassidut Balchante e do Magno e Medit. Com a Rassidut Rabat, ele estava aproximando a vinda do Mashiach. Com a Rassidut Rabat, ele estava antecipando de uma certa forma. ele estava trazendo a presença divina, a Sherinah, do sétimo céu para o sexto céu. E começou o processo, ele começou o processo lá atrás. Ele começou a ensinar abertamente, não somente como Abraão, o monoteísmo, mas ele começou a ensinar que em Nodmil Vadoque não existe ninguém além de Deus, nada além de Deus. Quando a gente estuda principalmente o segundo livro do Tânio, o Sharihut Rabunah, a gente entende que Deus é tudo, absolutamente tudo e não existe nada além de Deus. Deus se transformou nesse mundo que a gente conhece. A natureza em Hebraico tem o mesmo valor numérico de Luquim, de Deus. Deus se transformou em tudo que a gente conhece. Deus é tudo, não existe nada além de Deus. O conceito de unicidade do judaísmo não é que Deus é um e Deus nos livre não é três. Isso aí é básico, para isso não precisa dar raciduto, para isso se abre Deuteronômio 6, está lá, Shmai Israel, Errado, é um, Deus é um, não é três. O conceito de unicidade divina pela raciduta é muito mais que isso, é que ele e somente ele se encontra em todo lugar e não existe nada além dele. como fala o Zohar Leita Tarpa no Iniminei não existe local onde ele não se encontra ou como falam os anjos lá em cima no cântico deles Baruch Yevada Shemim Kumon Deus está em todo lugar Deus está em todo lugar e isso a gente começou a entender desde que o Rebbe começou a ensinar isso para a gente no Tânio e aí isso foi a acusação nova que o Satã protocolou no Tribunal Celestial não chegou a hora do Mashiach ele está forçando a barra ele está trazendo o Mashiach antes do tempo e aí essa acusação foi forte prender o Rebbe em 19 de Kislev o Rebbe foi solto e a gente comemora que chegou o momento de trazer o Mashiach chegou o momento de iniciar esse processo dos sete os sete de Sabequim que estão trazendo a presença divina de volta para a Terra o primeiro foi o do Moraz Aqem o primeiro foi o do Moraz Aqem quando chegar a Mashiach então está escrito vai ser revelado a honra divina e todas as carnes juntas virão a fala de Deus que se encontra dentro de toda a existência Deus criou o mundo com a fala Deus colocou a fala dele está presente dentro de cada objeto da criação dentro de cada objeto da criação tem uma centelha divina quando chegar a Mashiach se revelar totalmente a gente vai ver essa centelha a gente vai ver essa unicidade divina verdadeira então por isso que na época do Abrão para trazer a presença divina era divulgar o monoteísmo na nossa época não é somente o monoteísmo tem que divulgar a unicidade divina como não existe nada além de Deus e esses ensinamentos estão lá dentro do tempo estão lá dentro do tempo então foi iniciado um processo dia 19 de Kislev depois o Erebe faleceu e veio seu filho o Mithal Erebe o Mithal Erebe começou a falar ensinar o que o pai ensinava mas de uma maneira muito mais abrangente o Mithal Erebe era capaz o filho dele o filho do primeiro o segundo Erebe de acabar falar discursos racísticos por 10 horas sem parar desculpa não sem parar falar umas 3, 4 horas fazer um intervalo o pessoal bebe água no banheiro voltava ele continuava mas depois de umas 7 horas o intervalo 10 horas seguidas ele ensinava 10 horas seguidas até o ponto que chegavam para ele e falavam o Mithal Erebe só não aguenta mais continua outro dia só não aguenta não está captando mais senão ele podia parar sem parar sem parar ele fez de uma maneira muito abrangente muito aberta divulgou muito aquilo que está escrito aquilo que o pai dele ensinou em algumas frases alguns parágrafos ele escreveu livros sobre aquilo então outra vez o Satapruto colou em cima mais uma acusação ele foi preso aqui embaixo Mithal Erebe segundo Erebe de Rabat e foi solto hoje no dia 10 de Kislev 9, 10 de Kislev é o dia que ele foi solto lá em cima outra vez dar um carimbo pode trazer a presença divina do sexto para o quinto valeu o esforço valeu o auto-sacrifício e assim foi descendo veio depois o neto do primeiro de Samar Tzedek terceiro Erebe de Rabat trouxe a presença divina para o quarto céu depois o Erebe Maharaj foi o quarto Erebe de Rabat trouxe para o terceiro céu Erebe Rashab trouxe para o segundo céu Erebe Arayat o Erebe anterior trouxe para o primeiro céu e agora o sétimo que é o nosso Erebe o Erebe de Lubavit ele está trazendo está no processo de trazer a presença divina para a terra a gente tem certeza que em breve em breve isso vai se revelar a gente vai ter já o Mashiach conosco em breve em nossos dias amém amém e ele mencionou que em breve por providência divina foram traduzidos livros de Rássidut para setenta línguas setenta povos para que também não judeus pudessem estudar assuntos como confiança em Deus necessidade divina como providência divina então o Erebe ele escreve que muitas coisas da Rássidut pertencem também ao mundo judeu e o Tener principalmente o Tener também com certeza com certeza eu conversei com o Rabino Ginzburg lá de Farhabá lá de Israel ele é um grande cabalista um homem muito muito sábio especial e quando eu estava isso faz o que uns dez anos atrás eu comecei a estudar sobre o que que Benenor pode ou não comecei a aprofundar nisso e eu perguntei para ele mas Benenor pode estudar Rássidut ele ficou não dez horas comigo também mas eu fico um bom tempo me explicando que sim provou de vários lugares que sim Oi Aquele livro do Guia do Benenor é o irmão que é o autor dele? Eu que escrevi aquele livro sim eu compilei aquele livro sim mas é diferente esse livro é um livro contemporâneo que eu escrevi mas a gente está falando aqui que a gente vai estudar o livro sagrado que é o Tener foi escrito pelo Ré uma coisa assim divina tem aquele daná mas aí tem o Tener o Tener é uma parte mística da Torá que foi entregue também no Monte Sinai faz parte da Torá oral que no primeiro momento era transmitido oralmente lá pra frente foi dar uma autorização pra colocar isso no papel mas faz parte da Torá oral o Taná é a Torá escrita tem muitos livros da Torá oral Talmud Mishnach Shukhanaru esses é mais pra judeus o Tener que é essa parte mística é importante um menor estudar também tem muitas aulas do Tener do senhor no Youtube tem algumas tem algumas vocês tem muitas algumas tem vamos estudar de novo aqui ele é composto de cinco livros assim como Moisés escreveu cinco livros para a Torá o Reb também escreveu cinco livros o primeiro é um caminho pra gente pra ensinar a gente a servir a Deus o segundo fala basicamente da unicidade divina explica pra gente o terceiro fala da tchuvá arrependimento o quarto é composto de cartas e ensinamentos que ele mandava pros seus alunos e o quinto são discussões profundas sobre cabalá mais difícil o quinto é mais difícil café da manhã almoço e a tarde pensão completa pensão completa todos os Reb passaram foram presos todos foram presos o Reb também foi ele também foi ele ficou 24 horas lá na frente tem algum tipo provavelmente está ligado com esses assuntos espirituais nosso Reb ele não foi preso ele foi preso uma vez só mas teve um outro assunto que foi em 87 que o Reb teve que foi acusado no tribunal lá de Nova York foi acusado não foi intimado a depor o Reb anterior tinha uma biblioteca muito grande muitos coletâneos muitos livros judaicos de Torá dezenas de milhares muita coisa e o Reb anterior faleceu isso ficou pros alunos dos racidinos usarem porque ele só tinha filhas aí um dos genros começou a pegar levar livros foi pego aí o Reb enfim o caso chegou até o tribunal e o genro acusou que ele é herdeiro ele tem direito que ele não é ladrão e o Reb ele dizia que não que isso pertence aos racidinos e aí foi intimado a depor e esse assunto no final o juiz decretou que pertence aos racidinos algo público que o Reb não era uma pessoa particular a biblioteca dele não era uma biblioteca particular algo público mas o Reb ele se relacionou com esse tipo com aquele evento como se fosse uma acusação do satélite em cima ele falou então foi mais um estágio também E aí E aí Obrigado.